Essa é a vantagem de fazer unha, viu? O marido lava a louça. Isso é muito bom, começar a fazer mais seguido. Bom, tô eu aqui com as minhas palhas. Tentar fazer um brinquinho, mas vocês vão ver que... De fácil não tem nada. E quando as pessoas reclamam do preço do teu artesanato, aí você vê que a gente nunca deve pôr valor no trabalho dos outros, tá? Agora eu vou mostrar como é que fica a melação de mão. Mas o resultado final é bacana. Vocês vão ter a oportunidade de ver como é grudento, como é difícil. Eu gostaria de uma fórmula mais fácil, mas não tô encontrando. A única cola que eu achei e que me indicaram foi a cola branca. E eu vou agora tentar fazer brincos disso aqui. Entre palhas e colas, eu ainda vou descobrir uma cola melhor. Cá estamos nós. Deixa eu desligar o ventilador. Já desliguei a panela, pra não ficar aquele barulhão de panela de pressão. E vamos começar a torcer. Pra vocês verem como é bacana. Eu acho que a sacola branca... Não segura conforme deveria segurar. Ó, porque tu vai torcendo e ela vai se abrindo. Mas eu mesmo assim sou teimosa. Aí pego um lápis, aproveito a pontinha do lápis aqui, que é pra fazer o começo. Um começo que não dá firmeza na mão pra começar. E aí começa a melação de dedo, que a gente vai ter que ir torcendo. Agora já virou para o outro lado. Porque a palha tem dessas, né? Tu tá virando ela pra um lado, de repente ela torce pro outro. Então tu tem que fazer a vontade da palha, não é a tua vontade. Aí as pessoas perguntam, ai, não dá pra fazer crochê? Não dá, já tentei. Gente, Maragogi, tá tão quente, tão quente. Que se tu botar um ovo embaixo do braço, tu choca o bichinho. E eu tô aqui, meu marido tá trabalhando hoje. Ele trabalhou de manhã. Tá trabalhando de tarde. E eu estou preocupada com ele. Porque eu não sei se eu já comentei com vocês. O meu marido tem câncer nos testículos. Então ele sofre muitas dores. Então os passeios que ele faz, é... Com muita medicação. Pra ele conseguir fazer. Mas, ele não quer parar. Ele se nega a ir ao médico. Não é fácil. Aí eu fico em casa com o meu companheiro. Vocês querem ver meu companheiro? Vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Né, Percy? Percy? Ah, que lindo! Esse é Percival. O meu garoto. Que fica comigo todo o tempo. Que meu marido sai. Então, tão vendo? Como é difícil. A tal da amarração. Olha as mãos como ficam. E... Eu acho que, às vezes, a pessoa vai comprar um brinco. Ou qualquer coisa que seja feito manualmente. E sempre acha caro. Só que a pessoa não... Olha, fazendo e ele saindo. Fazendo e ele saindo. Então, tem que ter persistência. Mas, como eu estava falando. A pessoa acha caro o trabalho dos outros. O trabalho dos outros não é caro, gente. No caso aqui do brinco. Se você tivesse que ir lá no assentamento, aonde as mulheres de fibra trabalham, tirando a palha. Não é fácil o trabalho delas. É bem... Apesar da delicadeza do... Do final do trabalho delas. Não mostra o quanto é árduo tirar palha da bananeira. É um serviço pesado. Mas elas continuam com as mãos delicadas. E eu vou enrolando aqui. E mostro pra vocês já já como é que fica, tá? Olha aí, pessoal. Terminei. Agora, aqui no centro, eu vou colocar... Uma meia pérola. Um cristalzinho. E... Depois, todo aquele suporte que vai pra brinco. Mas é demorado. Vocês viram que eu cortei o vídeo porque é muito demorado. E... Se alguém tiver uma fórmula mais fácil de cola ou alguma ideia... Porque, às vezes, a pessoa que tá de fora... Deixa eu olhar pra vocês pra conversar. Porque eu não gosto de conversar olhando pra outro lado. Se vocês tiverem alguma fórmula olhando... Ô, Eleni. Quem sabe tu faz assim. Eu aceito qualquer tipo de sugestão. Porque é bem complicado, gente. Bem complicado mesmo. E... Como tem que ter produção... Eu preciso ser rápida. E eu não estou conseguindo ser rápida. E o óculos continua caindo. Porque aqui a gente sua muito. Aqui o calor tá incrível. Apesar de ter chovido muito esta noite. Continuou abafado. E agora... Tem sol. Desde que amanheceu o dia, um sol muito forte. E sem vento. Então, o maragogi hoje tá assando. Como dizem em Porto Alegre. Forno Alegre. Hoje tá maragogi e forno. Tá muito, muito, muito quente. E eu não gosto de gravar com o ventilador ligado. Porque dá um barulho chato. Que eu sei. Até a panela de pressão eu desliguei. Porque eu vejo, às vezes, nos vídeos da Dona Rúbia. Aquela panela de pressão. Chique, 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 chique. Eu acho aquilo horrível. Então, eu desliguei o ventilador. E a panela de pressão. Que eu tô cozinhando a comida do Percival. Percival é fino. Percival só come ração com frango, gente. Mas eu, enquanto eu puder, eu dou. Porque foi o que deu... Desculpa. Foi o que deu certo com ele. Tá certo? E eu volto outra hora mostrando o resultado final, tá? Beijos no coração de todo mundo. Tchau.